Tragédia na cidade de Matão. Um metalúrgico morreu após atropelar uma vaca na rodovia Washington-Luis no KM 316. Ele tinha acabado de sair do trabalho e voltava de moto para casa em São Lourenço do Turvo. Ele resvalou aí no bovino, foi arremessado contra o guarda-irreio e não resistiu aos ferimentos. Um caminhão ainda passou por cima da moto.